Música Fala galera, beleza? A Lei Speed de Volta, hein? Mano, trazendo outra Adam Dessa vez, mano, de um tema que eu queria Demais mostrar, demais Demais, demais mesmo Uma Adam, se não, do Jurassic World Mano, que agora O cara colocou, mano Alguns dinossauros híbridos, velho Nossa, tá muito incrível Tá incrível demais essa Adam Então vamos conferir ela Mas antes, cara Já vão deixando o like pra você que já é inscrito E você que é novo da Lei de Paraquedas Aguarda Deixa o like também, mano, e já se inscreve no canal Vídeos, segunda-feira Às uma e às seis da tarde E à sexta-feira, às sete e meia da Às sete e meia da noite E às três horas da tarde Eu falei trocando, mas vocês entenderam Enfim, bora eu conferir aqui a Adam Então, vamos ver ela aqui, mano Ela tá incrível, sério Ela tá sensacional, mano Tá sensacional Mas antes, mostrar aqui Esse pequeno cenário que eu fiz aqui Pra mostrar umas coisas aqui pra vocês Que veio na Adam Bom Primeiro esses detalhezinhos aqui, ó Por exemplo, essa câmera de segurança veio e tal É... Os outros detalhes também do laboratório também, ó Da hora Um feto aqui também do Indominus Rex Olha só que maneiro, mano O aparelho de DNA As caixas também Enfim, os dinossauros estão aqui Tá aqui os normais e os híbridos E além disso também Vem... Vem esta arma também Vem esta faquinha Establet Vezinho Um dardo pra... Acalmar, né Os bichos Essa besta E essa outra faca aqui Mano Depois eu vou tá pegando essa besta aqui Que velho Eles vão ver o que ela faz É da hora Aqui também Abri aqui Montei até também aqui Como se fosse uma escavação mesmo Da horinha Quebrar aqui Não tem problema não Ó, como se tivesse descoberto mesmo Alguns esqueletos de dinossauros E aqui, né A cabeça de um deles Que é a do... Parece a do T-Rex Ficou muito bacana Mas vamos focar nos dinossauros Vamos focar neles Pegar aqui, ó Peguei alguns Não são só esses Tem muitos outros Aí tem as roupas também Que eu vou mostrar já já Não, na real Já vou já mostrando agora E aqui também tá Os híbridos Deixa eu ir mostrando as roupas Aqui rapidinho Então Vou Voltar aqui Começando por essa daqui Uma roupa Anti-dino Olha que daorinha, mano Tá muito Tá muito legal Muito bem feitinha Muito bem feitinha Aqui é um pouco dos Seguranças, né Do... Do parque E aqui do pessoal Que trabalhava no parque Mano, olha isso, cara Olha que bacana Tá, ficou bem bonitinho Ficou legal Demais Muito demais E agora sim Vamos focar aqui Se não nos dinossauros Finalmente Sai aqui Ah é, tem que pegar isso aqui Que os carnívoros Vocês vão ver também Vai acontecer Vai acontecer, digamos Uma pequena mágica Ah, tá Deixa eu ter que subir Mais um pouco Não Melhor É Pra que ficar sofrendo Né Aí, pronto Vou pegar aqui tudo Então Agora sim Vamos pegar aqui Os dinossauros Lembrando Link na descrição Pra vocês baixarem Fechou? Mano Tem bastante Aqui Então Tá pegando isso aqui Na real Vou cortar o vídeo E aí Quando tiver Com a fileira aqui Cheia Já volto Fileira montada Só vão aqui Vou deixar os híbridos Por último Porque os híbridos São, lógico São os melhores Viu Primeiro aqui Temos o Teresinossauro Vamos ver ele aqui Ah sim O do Jurassic World Domínio Mano Tá incrível Mas se eu Deixa eu ver se aqui Com ele Acho que vai dar certo Sim Se eu der Carne pra ele Aqui Vamos ver se ele vai Por enquanto Não Tá, tudo bem Vamos ver se uma hora Ele vai crescer Mas mesmo assim Deixa eu Voltar aqui Mostrar ele aqui Mano Olha que Da hora Ele Você é louco Cara Olha isso Incrível A animação Também Fantástica Passando aqui Vamos para o Carnotauro Olha só O Carnotauro Mano Tá muito Da hora Vamos ver se com ele Acho que com ele vai dar Olha o rugido Vamos ver Acho que com ele aqui Pode dar certo Ae, deu certo Ele fica grande Mano Olha isso A briga Olha a briga Mano Caraca Mas já Vamos ficar aqui Mais próximo Daqui Para ver Caraca Moleque Ih Ah mano Ah o Carnotauro Vai ganhar O outro bicho Não ataca Ele vai acabar ganhando Certeza Enfim Vamos aqui então Para o Velociraptor Que também Tá incrível Deixa eu ver Se com ele Ah Ele vai Ele fica me seguindo Ixi O Carnotauro Ganhou a mesma Ixi Cara Ficou da hora Vem cá Velociraptor Vem cá Doido Ixi Ah Calma Ixi Velociraptor Morreu Mas enfim Ficou muito da horinha Os detalhes Ele aqui Tudo Mano Sensacional Demais Olha o Carnotauro Calma Mano Você tá muito agitado Vamos ver Consegui Acertei Ó Mano Usando a besta aqui Ó Ah Ele dá uma quietada Ele A besta tá carregada com É tipo um Traconizante Vamos ver Próximo aqui Temos Triceratops Olha só Eita Vem cá Vem cá Vixinho Que tá daorinha também Deixa eu ver se tem Outro de tamanho grande Ah Também grande Não tem Ah Tá bom Então vamos agora Pro rei Ó o Diranossauro Rex Ficou bacana Vamos ver Vamos ver se Vai dar certo Ver se vai ficar grande Ficou Nossa Agora tudo Vai lançar Também Ah Ele está mais bacana Coitadinho De Que será Caraca Sincronizado Tá Vamos por aqui Então Pra ver se Vamos por aqui Então O Alossauro Outro Outro também Que tá Fantástico Vamos aumentar O tamanho dele Aqui Ixi Olha lá Ó A briga Ó o Carnotauro O Carnotauro E o O de Rex Ali Estão Dando Acertar as contas Bora Esse Alossauro Você é louco Fantástico Trocar aqui Agora Estão Pro Um Rival Do Alossauro Se não O Ceratossauro Outro Também Que tá Fenomenal Vamos ver Se tá Pra aumentar O tamanho Dele Aqui Ah não Deu 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 Mano Olha Esse Ceratossauro Que tá Incrível Incrível O Alossauro Também Que tá Fantástico Demais Demais Bom Vou pegar Os outros Dinossauros Que tem Aqui E já Volto Aí pronto Mais uns Outros Dinossauros Pegos Aqui O Giganotossauro O Quetzal Quattos Um Um Drenknotus Parasau Saurotos Ah Não sei como Fala Um Androsiraptor Um Anquilosauri E um Pyrohaptor É É Não é Não é Isso mesmo É Pyrohaptor Na verdade Mano Que isso Mano Aí Calma Mano O Carnotauro Matou Todo mundo Matou O T-rex Matou O Alossauro Matou O Serato Matou Todo mundo Que isso Cara Meu Deus Tá Então Vamos ver Se ele vai Conseguir Suportar Esse daqui Então Vamos ver Venha Giganotossauro Vamos ver Fica grande Aí meu filho Fica grande Calma aí Fica grande Isso Nossa Agora eu quero ver Duvido O Carnotauro Ganhando Vai ganhar Não Acho que não Mano Olha esse Giganotossauro Isso é louco Ele ficou lindo Demais Meu pai amado Tá muito lindo Nossa Tá incrível Incrível mesmo Os detalhes Dele aqui Tudo Igualzinho No filme Jurassic World Domino Olha a mordida Céu Ha Falei Caraca Olha isso O Trissalto Ele ficou grande Vamos ver Oh Tá Que merda Que merda Tá Deixa eu Tranquilizar Ele aqui Mano Aí acertei Dermiu Meu Deus Cara Céu Aqui agora Um Um Quetzalcoatlus A maior Criatura voadora Que já existiu Ixi Maria Daorinha Ele também Ficou Bem legal Gostei também Dele Ficou bacana Trocando Trocando aqui O Dragnos É isso É Dragnos Ah Eu não sei Exatamente Mas ele é da família Dos anquilosauros Não Dos Dos Sauropods Tô ficando louco Dos anquilosauros Dos Sauropods Animais de pescoço longo Também Tá lindo Olha isso Tá fenomenal Próximo É isso Daqui É Parece Um 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 caronossauros É Da família Dele É da família Ah Bicho Deixa ele Vai Vamos ver Próximo Temos o Atroxiraptor Deixa eu ver Olha isso Mano Que Incrível Velho Nossa Dá cor branca Ainda Sensacional O Anquilosauro Tá Demais Velho Olha Os detalhes Que também Da cauda E tal Que ele usava Usava Pra se defender Incrível Incrível Anquilosauro Incrível E Aqui Um Pirahap É isso É É um Pirahaptor Que apareceu Também no Jurassic World Domínio Deixa eu ver se ele Consegue ficar Grande Acho que não Não É Ele vai Vim atrás De mim Consegui Domar ele Mas Tá bom Ficou da hora Do mesmo jeito Ainda ficou da hora Bem Vou pegar agora Os últimos dinos E outros dois animais Esses que tem E depois Vamos para Os híbridos Já volto novamente Prontinho Pegado aqui Os últimos Vamos ver Temos esse Nasutocera 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 Um Estegossauro Um Anquilosauro Aqui Um Tigre dente de sabre Um mamute E Fechando Um Albertossauro Vamos conferir Aqui eles Começando aqui O Como que é mesmo Tá O Nasutocera Aqui Tá O irmão Do Triceratops Pronto Melhor O irmãozinho Do Triceratops Fica mais fácil De reconhecer Que é o nomezinho Difícil Mas cara A modelagem Tá incrível De todos os dinossauros Tá incrível Olha isso Fenomenal Demais 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 Trocando aqui Para o Pache Aqui Aí Agora foi outro Também Que é Quase parecido Da família Do Do Triceratops E do outro Ali também Demais Também Ficou muito Legal Agora vamos lá O Estegossauro Tá Incrível Olha só As placas Aqui Dorsais Dele A cauda Também Poderosa Para a defesa Nossa Extraordinário O Anquilosauro Mecrenha apareceu Né Não tem problema Não Vamos ver Os herbívoros Mais blindados Do mundo Aqui Vamos ver Vamos ver Então Bateu Também Digamos É blindado Pelo menos Tem uma arma Mamute Mano Olha Esse Mamute Olha Isso Cara Mano Tá Sensacional Peraí Deixa eu Juntar Todo mundo Aqui Aí Pronto Agora Eles vão Começar A brigar Ah Não É Porque Hoje Não Estou Sábado Tá Aqui Aí Galera Voltando Tive Alguns Problemas Técnicos Aqui Voltando Aqui Rápido É Como já Vamos Aqui Ó Como já Vamos Como já Vamos Mostrar Aqui O mamute Tá Incrível E agora Aqui Se não Mano Olha Esse Tive Dente De chave Fantástico 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 E agora Aqui Pra fechar Os dinossauros Normais Um Albertossauro Nossa Cara Um Dinossauro Foi descoberto No sul De Alberta No Canadá Incrível Vamos ver Se ele Fica Grande Fica Aí Pronto Voltando Diminuindo Aqui O volume Que tá Alto Pra caralho Voltando Aqui Ele Olha Demais 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 Isso é louco Mas agora Chegou o momento Deles Mano Antes de mostrar Os dinossauros Híbridos Aqui Mano Os dois Aqui Tão Tretando Pra valer Meme Estão brigando Aqui Olha 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 Ah Errou Caraca Olha isso Ah O aberto Gigas Gigas Olha Olha que bonitinho Caraca Peraí Ah Dorme aí Mano Mano Que bonitinho Olha isso Ficou incrível Vamos ver Agora A bateria do meu celular Já tá acabando Vamos lá Rápido O Scorpion Aqui Que tá Fenomenal Ficou demais Também Última sal Nossa Mano Isso é louco Olha isso Que mistura é essa Meu irmão Que mistura é essa Deixa eu ver Mistura de anquilossauros Com triceratops Com T-rex Meu Deus do céu Que isso Olha o tamanho do bicho Isso é louco Mano Dá doido Mais aqui Ui Os gigas E Nos pinos Nossa Mano Também Outro que tá Fenomenal Vamos ver Será que ele fica grande também Ou ele fica desse tamanho Acho que ele só fica desse tamanho Então tá Agora vamos pra ele Ah não Ele ficou grande Que isso Cê é louco Doido Rapaz Que céu Cê é louco E agora aqui pra fechar Se não Os dois Vamos ver mano Agora vai ser briga de Ih Já era Vamos ver Olha a briga Já era ali O aberto Olha a briga aqui Mano Nossa Cê é louco Briga gigantes Aqui Cê é louco Mano Estilo de camarote Rapaz Do céu Mano Os híbridos Tão incríveis Cê é louco Tão demais Peraí Deixa eu Ir mais pra cá Ai meu Deus Já me deu 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 Reabri ali rolando Mas vamos pôr mais um combatente Aí agora foi Mano Olha esse Indoraptor Tá Nossa Incrível Vamos lá Fica grande Indoraptor Fica grande Fica grande aí meu filho Fica grande Olha isso Mano Olha os detalhes dele Velho Olha isso Mano Tá Demais Cara Nossa Agora Agora a treta Bava lá solta Agora também Tio a vez dele Aí Agora apareceu Ele Mano Na verdade Ela Aí Agora foi Agora foi Mano A Indominus Rex Cara Tá Demais A conta Ah não Agora desvulgou Aí Agora vai Agora vai Olha a treta Caraca Mano O último assalto Perdeu ali A luta Abriga Vixe O Indoraptor Já foi Vamos ver Será que a Indominus Ganha Pra fechar o vídeo Será que a Indominus Ganha Vamos ver Vamos ver Estão se mordendo Aqui Estão se mordendo Hum Mano Será que vai ganhar Esse daí De Spinosaur A Indominus Ganhou Comprovado Então A Indominus Rex É sem dúvida O dinossauro Híbrido Mais poderoso De todos Incrível Velho Incrível Bom galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Mano Deixa um like Se inscreva no canal E ativa o sino Beleza Manda esse vídeo Para os seus amigos Link nos comentários E Segunda Seis E uma da tarde Sexta-feira Três horas E sete e manhã da noite Fechou Damos junto Um abraço E falou PIC PIC der E PIC 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 E E Transcrição e Legendas Pedro Negri